O mês de agosto está apenas começando e promete muito trabalho aqui no Parlamento Mato Grossense. As comissões permanentes dessa casa estão com agenda cheia, reservada para analisar projetos de lei e outras iniciativas importantes para o Estado. Confira. Atualmente são 13 comissões permanentes na Assembleia Legislativa. Elas têm a função de discutir, dar para ser técnico sobre assuntos antes do encaminhamento para o plenário. E já tem data para serem retomadas depois do recesso. No dia 8, terça-feira, na Sala 201, a partir das 2 da tarde, tem reunião de Comissão, Constituição, Justiça e Redação. No dia 9, quarta-feira, quatro reuniões. A Comissão de Trabalho e Administração Pública se reúne às 2 da tarde na Sala 201. No mesmo horário, já na Sala 202, estará em andamento a de Educação, Ciência e Tecnologia de Esporto. Às 4 da tarde, Sala 201, Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao Idoso e Adolescente. Na Sala 202, Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária. No dia 15, às 2 da tarde, tem CCJR na Sala 201, enquanto na Sala 202 acontece a de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades. Ainda no dia 15, mais às 4 da tarde, na Sala 201, tem de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais. Para o dia 16, na Sala 201, às 2 da tarde, os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária deliberam sobre projetos. E na Sala 202, tem Comissão de Segurança Pública e Comunitária. No dia 22, tem reunião da CCJR a partir das 2 horas, na Sala 201. No dia 23, também às 2 horas, tem Comissão de Trabalho e Administração Pública, isso na Sala 201. Às 4 horas, na mesma sala, tem de Indústria, Comércio e Turismo. No dia 29, está programada a reunião da CCJR, às 2 da tarde, já na Sala 201. Na Sala 202, no mesmo horário, tem defesa do consumidor e do contribuinte. Para o dia 30, às 2 horas, na Sala 201, tem Deliberação de Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária. Na Sala 202, ocorre a reunião de Saúde, Previdência e Assistência Social. Às 4 horas, na Sala 201, tem Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais. E na Sala 202, tem previsão da reunião da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes.